Oi pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal. Se você é novo aqui no canal, seja bem-vindo. Já vai deixando aquele like pra fortalecer o canal. E hoje eu vim falar sobre essa lindeza aqui, que é o cacto, orelha de Mickey. Muito lindo, né gente? Cuidado, gente, pra você ter essa belezura aqui em casa é o seguinte. Você planta ela em solo adubado e areado. Nunca encoste nele, gente. Ele é lindo, né? Mas nunca encoste nele. Olha só. Esses espinhos deles são tão fininhos, chamados de glocrídeos. E, gente, você coloca o dedo e enche de espinho. Então nunca encoste nele. Se você for trabalhar com ele, use luva. Gente, se estiver ventando, use blusa de manga comprida, calça de manga comprida. Porque quando tá ventando, ele espalha espinho pra tudo que é lado. E, gente, garra na pele da gente. Coça, arde e dói. Arde, arde o lugar muito mesmo. Ontem eu tava trabalhando com ele. Fazendo algumas mudas para a venda. E encostou aqui em mim. E eu tava usando luva pra trabalhar com ele. Mesmo assim, o vento espalhou ele por mim aqui. Aí, gente, pra tirar o espinho dele, você pode utilizar uma fita adesiva. Você vai colocar a fita adesiva no local e puxar. Outra alternativa também é com cola branca. Você vai passar uma camada de cola e esperar secar e remover. E outra alternativa boa é usar a pinça. Com cuidado, né? Pra não torar eles. Porque eles são muito fininhos. Fininhos mesmo. Então, gente, esse foi o vídeo. Vim passar essas dicas aqui pra vocês. Dos cuidados com esse cacto, né, gente? Lindo. E até o próximo vídeo.